Fala, mestre. O que é isso, Roberto? Kawaii. Você vai conhecer um café inusitado no próximo programa. Café, mas isso é coisa de gato, né? E vamos falar também sobre o Festival do Japão, né? Sim, e sobre tatuagens, que eu quase não gosto. Ah, disso você entende. Tudo isso na próxima sexta-feira. TV Bunkyo, não perca. Você tem tatuagem? Tenho, mas não vou mostrar, né? TV Bunkyo, nova temporada.